Conselheira Soraya, a senhora acha que a PEC aqui do Estado do Ceará, que é aquela previsão do Ministério Público de Contas ter acesso a informações, vai cair também no Tribunal de Justiça? Essa é uma expectativa que nós temos, já que a PEC 37 caiu em nível nacional, por que não também acontecer aqui no Estado? Seria bastante interessante. O que é que essa PEC aí do Ministério Público de Contas faz? A realidade, quando deixa, não permite que o Ministério Público tenha as informações necessárias. As ruas estão dizendo outra coisa, né? Então nós precisamos também ouvir o clamor das ruas.